E aí, pessoal? Professor Heberstacano, aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar. Hoje a gente vai entrevistar a Amanda, né? Amanda sendo conhecida por todo o Brasil aí. Amanda, uma das nossas alunas aprovadas aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar. Dá um oi lá, Amanda, pessoal. Boa! Amanda que veio já, vinha do interior para estudar aqui na capital. Ela vai falar da história dela. Então fique tranquilo, você vai sentir aqui, vai entender, né? Vai conhecer um pouco da história da Amanda. E você vai se identificar em muitos pontos. Certamente essa entrevista vai mudar a tua vida também, tá bom? Vamos lá, Amanda! Vamos lá, Amanda vai se apresentar aqui. Bom, então, boa noite, gente. Eu me chamo Amanda Magalhães. Sou bibliotecária, formada aqui pela Universidade Federal do Amazonas. Me formei em 2016. Peguei duas greves na minha graduação. Desde aí já foi luta atrás de luta, que a vida de concurseiro é essa. Luta atrás de luta. Mas acho que o ponto principal é a gente não desistir. Principalmente por saber que tem gente que espera da gente, espera que a gente tenha um futuro melhor, né? Evoluir profissionalmente, também como pessoa. E acho que o importante de tudo é a gente não desistir. E com certeza a história de concurseiros são marcadas por várias lutas, né? Acho que se resume muito em luta. Enquanto a gente está estudando para concurso... O caminho é a luta, o caminho é a luta. É árduo, mas no final com certeza você será bem recompensado. Amanda, compartilha para os nossos alunos aí como foi a tua história. Como foi que você chegou nessa vida de concurso público? Como foi para pensar assim, pô, hoje eu vou ser concursada. Você já tinha esse pensamento desde quando estava para o ensino médio, ensino fundamental, ou isso mudou, foi rápido? Foi mudando, foi mudando. A minha vida de estudo, ela começou desde o nono ano. A minha mãe sempre me incentivou a estudar para fazer o ensino médio técnico, que na época era o IFAM, né? Isso em 2009. 2008 eu comecei a estudar e 2009 a gente já ingressou. Consegui passar no IFAM. Fiz a prova do IFAM, fiz a prova da Fundação Nokia na época. Mas aí consegui passar no IFAM. Sou formada em técnica em eletrônica. Não exerço a profissão, mas consegui esse certificado. Boa, muito boa. E do IFAM já fiz as provas do PSC, fiz muita prova. Acho que essa experiência já com provas já te acostuma, já vai tirando o teu nervosismo, a tua cobrança vai diminuindo. Tu fica mais consciente para fazer as provas, né? Não tem aquela cobrança excessiva. Eu acho que é o que mais atrapalha a gente também. São essas cobranças que a gente fica tão desesperado, tão desesperado. Eu preciso disso, preciso disso e no final não dá certo. Então, acho que tu fazendo já uma limpeza na tua mente, focando naquilo, vai dar certo. Então, eu sou formada em técnica eletrônica pelo IFAM e fiz as três etapas do PSC. Foi quando eu consegui passar para a Biblioteconomia, na Universidade Federal daqui do Amazonas mesmo. E aí me formei, quatro anos da graduação, peguei as duas maiores greves da UFAM, paramos. E morou para se formar, né? Eu pensava até em desistir até da UFAM para ir para uma particular, mas sempre persistindo lá, né? E depois disso, mesmo na graduação, eu já começava a avisar os concursos, né? Tinha na época, por exemplo, da Suzana, da Secretaria de Saúde, teve uma época que teve. Para a minha área, concurso é muito raro. Às vezes é uma vaga, duas vagas. Até concurso para fora, eu já testei também, porque foi no caso de Fortaleza. Eu já tentei também em concurso para lá. E, coincidentemente, esse da Seduc, não tinha nenhuma vaga para Manaus. Nenhuma, era tudo interior. E como eu já morava no interior, em Manacapuru, não tinha para lá. E eu, achando que ia ter para lá, não tinha. Nem para Manaus e nem para Manacapuru. Só interior mais longe ainda. E era tudo assim, uma vaga em Careiro, uma vaga em Iranduba, uma vaga para Manaquiria. E foi se espalhando. Aí foi quando eu consegui passar para o Careiro da Várdia. Uma única vaga. E a minha posição, no meu cargo de bibliotecária, eu poderia passar para qualquer interior. Porque a minha pontuação estava show. Entendeu? Essa tua preparação, então, vem desde o ensino médio, com algumas provas de PSC, de FAM. Perfeito, perfeito mesmo. Mas, assim, agora, na tua preparação, você fez diversos preparatórios? Escolheu direto o seu concurseiro? Estudou em casa no começo? É, no começo eu estudava em casa. Eu já pegava logo uma seite de provas. Boa. Eu realizava já provas. Respondendo questão, o que eu tivesse errado ali, aí eu ia pesquisar. Aí, depois, foi me clareando. Foi, não, acho que eu preciso já de alguém que me dê um caminho certo. Direcionando. Esse é o objetivo do cursinho preparatório, né? Te tirar do caminho das pedras. Te tirar daquele desespero de passar, né? Como foi que tu conheceu o seu concurseiro? Foi através de uma live do Fábio? Arrasta para cima, pessoal! Foi ou não foi? Fala. Foi, né? Foi. Tá aí, cara. Isso mesmo. Tava na internet e o Fábio apareceu. E o Fábio é cria, né? Do Japinho também. O mesmo bairro que eu moro. Ele até frequentava a mesma igreja que a mãe dele frequência, que é a Santíssima. Também sou de lá. Tudo isso. Então, já conheceu o Fábio. Então, acho que já ficava meio que... Tivesse, assim, uma intimidade, sabe? Tipo, poxa, esse cara veio de onde eu vim. Vocês entenderem. Olha, a vida dela sempre foi de estudo. Antes de concurso público mesmo, você já estudava. Pensou em fazer concurso público. Por quê, na verdade? Por que você tinha no seu coração que você tinha que seguir o caminho de concurso? Eu pensava realmente na estabilidade, né? Estabilidade. Era uma coisa que ninguém ia tirar. Ninguém ia tirar. E nessa época do estudo, eu trabalhava em Manacapuru, morava lá. E nesse meio tempo eu gravidei. Então, esse pra mim foi o ponto crucial. Tipo, eu vou ter alguém independente de mim e eu preciso de algo fixo realmente. Então, você queria estabilidade pra tua filha. Pra aquela pessoa que ia nascer ali de você, você queria dar uma vida boa pra ela, né? É, realmente. Isso mesmo. Ah, perfeito, cara. Que lindo. Não tem motivação melhor. Tem muita gente que se desmotiva, tu acredita, mano? Ah, não, eu tô grávida, eu vou deixar pro concurso pra daqui a dois anos, vou largar a faculdade, largar os estudos. Tem gente que passa por esses pensamentos negativos durante a gravidez. Pra você não, né? Você é uma dobrada. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu trabalhava lá em 2017, em Manacapuru, e eu vinha de ônibus de Manacapuru pra Manaus pra participar de módulos. Fora os cursinhos online que eu ainda estudava lá também, que eu sou concurseira na UMA, com o professor Fábio eu estudava estatuto de servidores, foi o que me ajudou muito, cara. O cara é monstro de estatuto, né? O mestre Fábio é muito bom. Ele faz os desenhos, esse servidor aqui foi reintegrado, ele não tem um braço. Foi isso, esse aí, eu só voltava a desenhar na minha prova, o servidor lá e ele na minha mente aqui já. O mestre Fábio é sensacional, cara. E vou entender a linha geral, você vinha do interior de ônibus pra estudar nos módulos aqui no seu concurseiro final de semana. Os finais de semana. E você ficava sábado, domingo aqui, só voltava domingo pra Manaus. É, domingo final do dia, porque segunda eu já tinha que trabalhar, então era bem corrido, era bem puxado. Você tem o estar ali. Eu fiz a prova da CEDU, que eu já tinha oito meses, já tava perto de ter a minha filha, então... Cara, tu fez a prova com oito meses de gestação, foi pra sala do concurso público lá, fazia... Falei, já tão aí me ligando ainda. Oito meses. Amanda, né, tua preparação aqui no seu concurseiro, quais foram as dificuldades? Cheirando, é claro, o deslocamento já foi uma dificuldade, mas as dificuldades de deslocamento, gravidez, momento hormonal... Mas quais foram outras dificuldades? Você teve dificuldades financeiras, pessoas da família que não acreditaram em você? Isso aconteceu contigo? Não, esse... Graças a Deus, eu sou muito grata, principalmente ao pai da minha filha, porque ele também é concursado. E ele também me fez abrir os olhos por conta desse campo, né? Tipo, vai vir alguém aí que vai defender da gente. Então, eu sou muito grata por ele, por ter me abrido, por ter... Assim, ter aberto a minha mente, né? Ter aberto os meus olhos. E ele sempre me apoiava, me apoia até hoje também, que a gente quer até voltar a estudar, né? Você quer outros agora, você quer outros. Outros concursos. Estuparem um, tu quer ir pra outro, né? Mas é isso, sempre tive apoio da minha família. Às vezes, até depois que ela nasceu, eu também participei já de alguns módulos, que foi até pro Tribunal de Justiça. A gente... Eu já tava voltando a estudar, porque tinha pra minha área. E aí, depois de ela nascer, aí eu deixo ela com mãe, deixo ela com tia. Aí eu vou tendo esse apoio, né? Essa rede de apoio. Boa. Que é muito importante. Principalmente pra gente, que tá estudando, que tá com a cabeça cheia. Então, ter uma rede de apoio é fundamental. Mais do que uma concurseira, é uma mãe concurseira, que tem uma rede de apoio ali pra continuar estudando, pra poder trilhar o caminho do concurso. Porque o pessoal acha que em concurso é assim, escolhi o concurso, me inscrevi, fui lá, fiz, passei, acabou. Tem gente que passa de primeira, né? No concurso. Sorte a dele, né? Sorte a dele. Abençoado, né? Tem os abençoados. Tem os preferidos, a gente fala, preferido de Deus. Mas não, todos nós somos filhos de Deus. Mas quantas reprovações, você tem assim noção de quantas reprovações você passou até chegar naquele momento grávida, naquele momento crucial da tua vida, que você conseguiu a aprovação na Seduc? Eu já tive muitas. Muitas de aprovações. Da Defessoria, da Suzana, da Seduc mesmo, que foi na mesma época da Suzana que teve. Várias outras. Até consegui chegar, da UFAM também. Sempre, aí depois que a gente consegue em um, às vezes os outros vão chegando mais perto, entendeu? Aí, poxa, eu já tô aqui, só mais um pouquinho. Aí a gente chega lá. Peguei a manha, né? Agora eu peguei a manha, agora é comigo. É verdade. Você fez módulos, você fazia módulos presenciais aqui no seu concurseiro e fazia o online do seu concurseiro durante a semana, né? Durante a semana, lá. Enquanto você tava trabalhando. Até com alguém mesmo, eu não trabalho, botava... Pra mim, na minha época, aquele lá já servia como um podcast. Eu não ficava vendo as aulas, mas eu ouvia. Só milagre. Eu ouvia. Eu trabalhando lá, tirando um monte de documentos. Eu trabalhava até na parte da biblioteca e depois eu fui transferida pra um setor financeiro em Manacapuru, na secretaria. E aí, eu colocava lá meu fone e só ouvindo o Fábio lá. O Fábio, o Fábio. Também estudava informática, eu vim em Gastoni até na época. Gastoni, mestre Gastoni, um monstro. Estudo. É pra Gabaritália. O Edson, em português. Eu tinha todo o curso online da CEDU. Era o que eu acessava. Era o dia todo. O dia todo. Então, você tava trabalhando, estudando, grávida, fazendo módulo final de semana aqui. Cara, não. Tá vendo? É luta atrás de luta, gente. E teve várias reprovações. Tem gente que desiste. Esse ponto é importante pra gente trazer, assim, pros nossos alunos. Porque tem gente que passa um, passa dois, passa três. Não, quer saber? Aí tem aquelas máximas. Concurso não é pra mim, não. Ou então só passa quem tem carta marcada. Não. Fala pra esse pessoal agora. Olha pra cara desse pessoal aí. Joga na cara deles. É carta marcada? Não. Não tem. É mais fácil você falar que você é a carta marcada de Deus. Tá. Ai, sim. Muito bom, muito bom. Muito bom. Porque não tem outra explicação, gente. Não tem. Eu acho que a gente fazendo a nossa parte, se dedicando mesmo, real, era muita dedicação. A gente tinha até um grupo de amigos, também bibliotecários. A gente se reunia em casa. Às vezes era na minha casa, aqui em Manaus, ou então na casa de algum outro deles. E a gente ficava lá. Era tarde, era varando à noite, só resolvendo prova. Entendeu? E a gente estudava a nossa área, que é o que pesa muito também, né? E também as outras áreas. Então, a gente tendo um grupo de amigos também te apoiando, não deixando tu desistir. Tipo, não, vai lá. A tua hora vai chegar, entendeu? Assim como tenho eu e tenho meu amigo, Thalisson, que ele deve estar vendo também. Boa, Thalisson. E ele é concursado na UFAM, Bibliotecário. Do grupo de estudos de vocês. Do nosso grupo de estudos. E ele também passou nesse concurso que eu tinha passado, na Seduplo. Aí ele passou pra Manicoré. E aí depois saiu o resultado da UFAM. Ele foi pra UFAM. Quem escolhe concurso público, vive concurso, né? Amigo tem que estar estudando. Porque se tiver um amigo cachaceiro no meio da equipe, não se cria não, né? Não, acho que não. Não tem como. Não tem como sair, sei lá, né? É mais fácil ele te levar pro caminho do que tu trazer ele pro estudo. E o pessoal fala assim, não, comecei a estudar, perdi algumas amizades. O pessoal tá se afastando de mim. É um caminho mais solitário, né? Se você não se fechar com pessoas que têm o mesmo foco que o seu, acaba se tornando um caminho solitário. Tem alunos nossos que, ah, não, eu perdi a amizade, perdi um relacionamento, porque eu tô focando em estudo e a pessoa não entende. Recadão pra esse pessoal assim. E aí? Gente, eu acho que isso é um processo natural. Eu acho que você tem que ter ao seu redor pessoas que te apoiem, pessoas que te entendam, te compreendam. Porque isso uma hora vai dar resultado. E eu tenho certeza que ela vai querer estar lá contigo pra comemorar esse resultado. Eu tenho certeza absoluta que ela vai querer. Porque depois vocês se afastam e, pô, eu conheci aquele cara, entendeu? Ele se deu bem. Tá vendo como, tipo, o estudo se isolar um pouquinho, dá certo, né? O cara abre mão de um prazer que ele tem ali momentâneo no presente pra poder mudar o futuro dele, né? Mudar o futuro todo. Você teve dificuldades na tua preparação. Você estudou só pelo seu concurseiro ou fez outros preparatórios também? Eu fiz outros também. Eu fiz uns também focados em redação. Porque nesse concurso que eu prestei, ele tinha redação pra fazer. Fazer uma pergunta pra você. Seja aberta, como a gente tá conversando aqui. O que você acha que o seu concurseiro tem diferente dos outros preparatórios que você passou? Olha. Tirando o Fábio. Porque o Fábio é diferente de tudo. O cara, ele abrilhanta todo o trabalho, né? Que não é porque é chefe, não, viu? Mas o cara brilhante. Que é um aumento, né? O cara brilhante, o cara brilhante. Mas o que você sentiu aqui no seu concurseiro? Olha, quando eu fazia os módulos, não era aqui nessa unidade. Mas era naquela, ali próximo a Pará, né? Era ali no Vieira Alves, né? É, no Vieira Alves. E o que me encantou muito foi a estrutura. A estrutura não tinha como barrar, nem o outro cursinho. Não tinha como. Então, o cara com aquele telão imenso, tu podia estar lá no final, a sala gigantesca. Tu tá acompanhando tudo ali. Como se ele tivesse cara a cara contigo. Então, acho que a estrutura do seu concurseiro foi fundamental, assim, pra que a gente tivesse uns bons momentos ali, estudando mesmo pra valer, com conforto, com qualidade. E coisas que tem em lugares por aí que não te ofertam. O Fábio, ele te coloca dentro do mundo de concurso, o Maestro Fábio. E você vive aquilo. Quando você entrava no seu concurseiro, eu lembro, eu comecei a dar aula lá no Vieira Alves também. Você entrava ali, você vivia concurso. Até o banheiro tinha, né? Não é que o banheiro tinha umas frases de concurso, umas dicas de direito constitucional. E sempre naquela pegada bem motivacional, né? Porque certeza que tinha gente que chegava ali cansada do trabalho. Aí chegava lá, pô, hoje foi um saco, não queria nem estar aqui. Você vinha do interior, grávida, dentro do ônibus, estudar aqui. O cara chega cansado, chega cansado. Então, essa motivação do Fábio, ele realmente dá uma indicação pra gente, né? Um caminho melhor. Os nossos cursos online, o nosso curso preparatório presencial, tu, hoje, hoje, pra um amigo teu que tá iniciando no concurso público, você indicaria um curso direcionado pelo Mestre Fábio? Sim, com certeza. Porque, como eu havia dito, ele já vai te tirando, né? Das dificuldades daquele caminho. Ele vai simplificar tua vida de uma maneira surreal. Porque, tipo, pô, isso aqui eu achava que ia ser tão difícil, eu já consegui ter na minha mente, né? Então, acho que isso é fundamental pra pessoa que tá iniciando essa vida de concurso e ter essa mão amiga mesmo. Tipo, não, vem cá, bora aqui que eu vou te ensinar como é que tem que estudar. Boa. O Mestre Fábio, hoje, hoje a mentoria online, né? Desde a época do Vera Alves, até hoje, aqui nesse mega prédio que a gente respira concurso público, ele foca muito nessa preparação. Justamente, ele explica pro aluno que ele não sabe estudar pra concurso. E ele, olha, essa nossa mentoria, assim, você vai aprender a criar o teu espaço de estudo. Tu tinha espaço de estudo na tua cara? Tinha. A parede era toda rabiscada com post-it. Show! Fazendo uns flashcards, cheio de dicas. Tinha aquela spoiler de fechamento, também fazia todo um resumão ali. Era até pra ter trazido o meu material todinho. Tem o material ainda da preparação? Tem umas apostilas. Tem até a apostila do SUS, que tem o Fábio, assim. Na frente, é. É enorme. Legislação do SUS tá lá. Ainda tem. E lindo, você guarda o material até hoje? Tem. Aprovada, você guarda o material. Sabe, né? Futuramente, estudar de novo. Você já tava falando, você já quer continuar estudando, né? Quer continuar estudando. Então, quem passa, quem tem o cargo público, conseguiu mudar o cargo público, antes da gente chegar nas próximas pretensões, o que mudou na tua vida? Quando você conseguiu a tua primeira aprovação no concurso público? Tudo. Tudo mudou? Exatamente, tudo mudou. Depois que demorou pra cair a ficha, que eu realmente tinha sido aprovada. Até eu entender, meu Deus, sou concursada. Aí, parece assim que passava um filme. Tudo isso que eu te falei hoje, passou tudo na minha mente, quando eu vi meu nome lá, né? Aprovada, classificada. Demorou um pouquinho pra chamar, mas até hoje tá aí. As pessoas reclamam justamente sobre esse tempo. O pessoal acha assim, concurso público é só pra sair, foi nomeado, no outro dia eu já começo a trabalhar. Ah, tem que estar preparado até pro tempo, né? Pro psicológico do tempo. Então, eu fiz a prova em 2018. Eu fui convocada em 2021. Três anos. Início de 2021. Nesses três anos, tu continuava estudando pra concurso público? Eu continuava estudando. Continava estudando. Foi até na época também pro Tribunal de Justiça. E foi até, assim, esse meio tempo de 2018 a 2021, eu fiquei meio que desesperada, porque era um concurso que tava ameaçado a ser duplica. Porque teve todo aquele negócio da banca, do governador, tudo isso. Então, tipo, meu Deus, na minha hora, não vai dar? Quando eu conseguir a aprovação, vai ser anulado o concurso? Mas, em 2021, já fui chamada, fui pra Careiro da Várdia e já foi um outro medo que eu tive que superar. Porque eu morro de medo de rio. E eu tinha que sair de Manaus, atravessar de lancha o Encontro das Águas. Todo dia eu passava pelo Encontro das Águas. E pra trabalhar lá no Careiro da Várdia. Vamos focar aqui. Você falou que tua vida mudou, mudou em tudo. Coloca aqui alguns pontos principais. Mas, tirando, é claro, eu tenho certeza absoluta que o jeito que as pessoas começaram a te olhar depois que você conseguiu a aprovação mudou. Não mudou, não? Com certeza. Mas outras coisas que mudaram na tua vida? A parte financeira? A parte financeira, a parte também de estabilidade, né? De poder dar conforto, né? Até pra mim, pra minha filha, pra minha família. Tudo isso. Poder ajudar mais em casa. Tudo isso também. E fora, o concurso também me abriu portas também pra via de empreendedorismo. Então, ainda tem também essa via de... Então, hoje, concursada e empresária. É, isso mesmo. É o Fábio. É a Annelo. O Fábio é a inspiração. O Fábio, ele é concursado e empresário também. Tá vendo? Já tá pensando em fazer outro, né? Outro concurso. Estou pensando já. Tô esperando aí. E outra coisa muito importante, gente. A gente não pode estar... É esperando sair um edital pra poder começar a estudar. Muito importante. Esse não tem como. Porque já tem tanta gente mais preparada que não tá nem aguardando edital nenhum. Mas ele sabe que vai sair. Momento correto pra iniciar a estudar. Ó, você tá vindo de uma empresária concursada, né? Momento correto pra iniciar a estudar bem antes do edital. Bem antes. Bem antes. Por mais que seja um outro tipo de banca, eu acho que isso de tu aguardar o edital sair, ver o que que vai cair pra poder tu... não dá certo. Imagina, você tem que estudar informática do zero, sem saber nada. Português porque a gente sabe o funcional, o afuncional, né? Que é o nosso cotidiano. Constitucional, que nunca teve contato. Constitucional, administrativo, matéria de direito. É complicado, né? É verdade. Eu, por exemplo, eu não tenho noção nenhuma de direito. Nunca estudei. Pra mim, se eu fosse começar já a estudar e aguardar um edital, eu já estaria fora. É, não tem como. Né? Não tem como. Porque já tem muita gente com uma bagagem aí, trazendo de noções de direito. Então... Concurso público da tua área. Bora pensar assim. Tudo que tu aprendeu na faculdade, serve pro concurso público ou é diferente o estudo? É diferente. É diferente. Eu achei diferente. É diferente. É bem diferente. Porque a nossa área, principalmente de biblioteconomia, ele exigiu também um pouco mais assim da gente conhecer autores sobre determinados temas. Então, coisa que a gente não via muito na graduação. A gente foi ver resolvendo questão, foi estudando junto com o nosso amigo até, Jorge Cativo. Cativo. Ele fazia super aulões com a gente com o tema de biblioteconomia aqui e foi também um divisor de águas depois que a gente começou a estudar assim, dessa forma. Show. Mudou a vida. Tá aí, mãe, empresária. Né? Mãe, empresária, concursada, pensando em outros concursos. Parabéns, cara. Eu tenho certeza absoluta que lágrima, as lágrimas, as vezes que você pensou em desistir, você não chegou a escrever aqui. Mas teve choro, teve vontade de desistir. Muito, 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 muito. Muito, de verdade. E era um momento assim de perseverança mesmo, né? Tipo, era uma coisa que ninguém poderia fazer por mim. Eu tinha que estar lá. Eu tinha que estar lá estudando. Eu tinha que estar lá sacrificando o meu final de semana. Eu tinha que estar lá sacrificando o meu momento de descanso. Porque quem já passou por essa fase de gravidez sabe como é puxada. Sabe como é puxada, é a hormônia florada, é enjoo daqui, é enjoo dali. Tu não dorme direito. Então, tudo isso... Aí, mais uma mente de concurseira, com aquela cobrança assim, sabe? Então, gente, eu vou pirar. Hoje, você pode dizer pra todo o Brasil que tá assistindo que você é uma pessoa vitoriosa. Com certeza. Que você conseguiu a vitória. Sim. Sabe aquele momento que nem aquele filme com o Will Smith, A Procura da Felicidade? Ah. Que ele fala assim, quando ele consegue ter esse momento, esse momento da minha vida se chama felicidade. Você pode dizer que você... Sim, foi quando eu vi meu nome no diário. Quando eu vi meu nome no diário. Eu lembro até hoje que foi nesse grupo de amigos que eu tenho, que a gente estudava pras provas de biblioteconomia em si, foi ele, o Thalisson, que me enviou o print. Do nome no diário. E ele mandou lá. Aí ele tá aí, ele me chama de Beste. Aí ele, tá aqui, Beste, seu nome. Aprovada. Careiro da base. Demorou pra cair a ficha? Muito. 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 Será que sou eu? Olha de novo, olha de novo. Não é possível. Eu só não lembro onde eu tava. Mas eu sei que eu já fui logo pra casa pra tentar acessar e ver realmente aquilo. Se tava certo mesmo. Você lembra qual foi a primeira pessoa que você contou que você conseguiu a aprovação? Foi o pai da minha filha. O pai da minha filha. Porque com ele eu compartilhei todo esse processo, né? Até hoje a gente compartilha muito, assim, dessas etapas da vida. E tudo justamente por causa dela, da Sophie, que é a minha filha. Sophie? É. Que lindo o nome, cara. Sophie. Tem quantos anos a Sophie hoje? Vai fazer cinco em outubro. Tá com uma idade muito gostosa. Minha filha, ela tem três anos, vai fazer quatro anos, minha pequenininha, a Catarina. E a mesma... Um momento diferente, mas a mesma história de motivação. Dá um significado diferente na vida pra gente. Dá. Muda. Atualmente muda. Depois que tu... Que cai a ficha. Que tu vai ter alguém independente de ti, talvez pro resto da vida, né? A gente não sabe. Muda a chave. É uma coisa que a gente não sabe explicar, mas muda a chave. Muda alguma coisa aí dentro de ti, sabe? Muda sim. Então hoje, sou concurseiro cem anos. Vai indicar a Sophie pra estudar conosco. A Sophie já estará matriculada. Matriculada aqui com a gente? Aqui. Porque tem essa visão também. Muitas vezes a família não tem... Não sei se é o teu caso. Muitas vezes a família não tem nenhum concursado. Às vezes você é o primeiro pra quebrar. Eu venho, por exemplo, de... De uma família de assalariados, alguns comerciantes, pequenos comerciantes. E o primeiro que seguiu o caminho de estudar fui eu na minha família. Aconteceu isso contigo ou já tinham outros concursados antes que vieram antes de você pra... Não. Por exemplo, eu da minha família, principalmente assim, por parte de mãe, eu sou a primeira que teve uma graduação. Por exemplo. Entendeu? Então acho que já começou daí essa trilha de estudos, sabe? Aí depois já veio minha irmã, aí veio meu primo. E depois todos eles, esse meu primo até, ele já entrou nessa onda de concursos, né? Fez da polícia, fez corpo de bombeiros. Boa. Fez todas essas etapas já. E depois veio o meu tio. O meu tio já conseguiu o concurso da Suzano. Ele é técnico em enfermagem. Então já a família tá crescendo, né? Nesse âmbito concursado. Não só pro teu caminho. Então você abriu as portas pra tua família toda, pra concursados. Sim. Acho que daí a gente pode tirar que o estudo realmente dá resultado, né? É um conhecimento que ninguém nunca vai te tirar. Não tem como. Não muda só a nossa vida. Muda a vida de todo mundo. Hoje a tua filha vai te olhar quando você crescer. E ela vai ter essa vontade no coração dela de seguir. Seguir um caminho estável. Ter uma estabilidade. Seguir um caminho bom. Então, acima de valores, você tá dando exemplo pra tua filha. Aí filha concursada também. Isso. Esse é o que a gente espera, né? Principalmente eu e o pai dela. Já tá batendo aqui com cinco anos. Porque eu já penso a minha. Já penso a minha. Olha, será que ela vai seguir a área do direito também? Preocupado. Mas ela não vai passar pelas... Uma coisa que eu botei na minha cabeça. Não sei se aconteceu contigo. Quando a minha filha... Fiquei sabendo da gravidez com a mãe dela. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que a minha filha não vai passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Já pensou nisso também? Sim. É a primeira coisa, eu acho, que tu pensa, né? Tipo, eu não quero que ela passe por nada que eu passei. Principalmente assim de coisas sofridas, né? Por exemplo. Eu não tive uma vida sofrida, mas sempre foi muito puxado. Tipo, se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que falar. Eu não tinha, assim, um apoio, por exemplo, de conseguir um professor particular, por exemplo. Entendeu? Eu não tinha acompanhamento em casa pra fazer as tarefas, por exemplo. Sempre foi muito eu e eu. Porque a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, era o dia todo. Então, eu sempre... Eu fui muito criada pelos meus avós. E a minha mãe, ela trabalhava justamente pra me dar uma condição pra alguém me ajudar numa tarefa. Por exemplo, numa aula de reforço com várias outras crianças. Eu lembro muito disso na minha infância. Que eu fazia as minhas tarefas numa casa de uma senhora que tinha, acho que, mais uns cinco alunos. Então, a gente levava a tarefa da escola pra fazer com ela. Então, acho que, desde daí, eu comecei a entender que o estudo da gente é primordial. Não tem, assim, uma mágica. O estudo, ele vai te levar pra algum lugar. E, principalmente, lugares bons. Show. Já levou você, né? Tem levado muitos alunos aí também. Cara, que história. Tô impactado. Eu peguei a história por alto. Eu li a tua história. Mas eu realmente não imaginava tudo que você passou. Todas as tuas lutas, a tua motivação. Eu só tenho a dizer o que, certamente, todo o Brasil tem a dizer. Que você é uma vitoriosa. Amanda, você é uma vitoriosa. E eu fico muito feliz de compartilhar isso. Principalmente com futuros vitoriosos. Certeza que também já tem vitoriosos assistindo. Que a luta não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Mas vem rotina. Vem família. Vem várias outras responsabilidades. Mas acho que a gente tem que colocar o pé no chão. E focar mesmo no que é melhor pra gente. Gente, tenho certeza absoluta que você foi extremamente abençoada na tua vida. Mas eu vou aproveitar esse momento aqui. Esses 13 anos de sou concurseiro. Na verdade, o professor Fábio tem mais tempo de professor. Mas são 13 anos de sou concurseiro e vou passar. Quando ele decidiu que... Há mais de 13 anos atrás, ele decidiu com a dona Anne. Chamo de dona Anne, né? Até eu trabalho pra ele chamando dona Anne. Com respeito, dona Anne. Que ele queria fazer um curso diferente. Um curso que o aluno respirasse com o curso. Que não estivesse pensando só em números. E encher uma sala. Mas que pensasse em mudar vidas mesmo. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Cara, que lindo. Ele conseguiu. Eu fui aluno do Fábio antes de ser professor aqui. E o meu sonho, quando eu conheci o Fábio, não era nem ser concursado, mas era ser professor do seu concurseiro. Olha aí. E eu cheguei aqui, cara. Esse cara realiza sonhos. Mas a gente vai te dar um presente. A gente trouxe aqui um presente. Cadê o pessoal da Sophie? Da Sophie? Já tá com um presente pra Sophie, não. É presente pra Amanda. A mãe não ganha mais nada. Pra Amanda não, ela ganha. Isso aqui, ó. Você vai... Uma camisa comemorativa aqui dos 13 anos do seu concurseiro. Você pode abrir. Posso abrir? Olha que legal. Uma camisa comemorativa. A gente fez parte da tua história. Então, nada mais justo que você também tenha na sua... Ali, ó. Uma foto, pessoal. Que tenha também na sua estante uma forma simbólica. Uma placa que eu sou concurseiro e vou passar dizendo que a honra foi toda nossa de fazer parte da tua história. De poder contribuir com a tua vida, contribuir com a vida de outros alunos. Então, é com honra que eu passo isso pra você, cara. É com muita honra, porque eu tenho amor pela casa. Tá aí, eu vou colocar na estante também. Muito obrigada. Tá aí, já fez o marketing, né? Ali, ó. Já fez o marketing. A honra foi toda nossa. Sempre... Nossa. Eu tenho orgulho de dizer que aqui no Sou Concurseiro, a gente realmente muda a vida. Nosso trabalho é muito mais que número. As pessoas falam assim, ah, vocês passaram 5 mil e poucos aprovados no ano passado, né? Mais de 5 mil aprovados. Mas as vidas que a gente mudou, vai mais do que 5 mil. Porque concurso é mais do que aprovação, não é? É mudança de estilo de vida, de pensamento. É, e não é só a pessoa que tá aqui estudando que muda de vida. Também todas ao redor dela mudam. Então, é muito mais do que 5 mil. Com certeza. Ela mudou a vida da família, abriu uma porta de aprovação, de bênção na vida da tua família. E Deus vai abençoar tudo agora. Amém. Através de você, através do teu estudo, você certamente vai abençoar mais pessoas. A tua filha, toda a glória pra tua filha também. A Sophie que te deu essa força na barriga, ela já tava te dando força. Ela que me passou a cola. E ela vai seguir um bom caminho. Ela já tem, já veio de uma boa árvore. Então, parabéns. Você é uma vitoriosa. Parabéns. Obrigada, professor. Obrigada. Nada, cara. Até a noite de dar um abraço aqui. Ah, tipo aqui. Obrigada mesmo. Nada, cara. Parabéns. Muito bem, professor. A gente tem que se emocionar, pô. Eu me emociono de histórias assim, porque às vezes a gente tá ali em cima na sala de aula, o professor Fábio tá no online, a gente tá aqui, a gente não tem noção do quanto os estudos podem. Na verdade, a gente trabalha com isso. Acha isso extremamente importante, mas por mais que a minha cabeça consiga mensurar, eu não tinha noção do quanto os estudos são importantes na vida de todas as pessoas. E vocês, como professor, eu tenho a honra de trabalhar com professores hoje na escola que eu trabalho, o Benício Leão, e a gente sabe que é uma profissão gigantesca. Ser professor, hoje em dia, tu carrega uma responsabilidade muito grande. É uma profissão que ainda não é muito valorizada, infelizmente. E é muito chato dizer isso até, porque a gente vê a realidade de um professor dentro de uma sala de aula. E fazendo isso também com... Porque lá na escola a gente trabalha com crianças. Então tem professor que ele faz milagre na vida de um menino. E vocês, então, já lidando com adultos, vendo desde cedo que aquela pessoa podia ter uma oportunidade bem legal, né? Então, acho que essa profissão de professor é a ferramenta que pode mudar ainda o mundo. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, sendo entrevistada por um professor que saiba que a tua responsabilidade nesse mundo é gigantesca. Eu virei entrevistado, eu vou chorar aqui. Eu virei entrevistado, eu vou chorar. Não, eu... Hoje um aluno, até compartilhar aqui com você, hoje um aluno, que até falo é... Tá me ligando de novo. Hoje um aluno que é meu sócio no escritório jurídico que eu tenho. Ele foi meu aluno e hoje ele falou uma coisa pra mim, assim, que mexeu muito sobre o momento de preparação dele. De passar necessidade financeira, fome, luta. Eu fiquei calado, não tinha nada pra falar. Hoje eu estou emocionado. Hoje eu vim pra cá emocionado já. Aí quando eu li a tua história no caminho, fui lendo a tua história e eu já sabia que eu ia me deparar com uma pessoa vitoriosa, mas você está de parabéns. Deus tem muita coisa pra você. Amém. Pra todos nós. Deus chora, Deus chora. Eu virei entrevistado, eu gostava de professor, eu virei entrevistado. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a vida da sua filha, da sua família. Continue estudando porque Deus tem muita coisa pra você. Amém. Tá bom? Obrigada, professor. Vamos se despedir do pessoal aí. Valeu, galera. Tchau, gente. Nossa entrevista aqui com a aprovada Amanda, né? Aprovada não, muito mais do que aprovada. Vitoriosa Amanda. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri